Música Sou o sargento Márcio Alexandre Alves Inressei na corporação em 31 de agosto de 1992 Hoje atualmente com 38 anos, casado, pai de um casal de filhos Um menino com 12 anos e uma menina com 4 Quanto ao fato que nós tivemos ontem, vamos falar essa tragédia de ontem Começou com um aluno que chegou até onde nós estávamos fazendo uma operação com o Detro Que era a duas quadras, aproximadamente 200 metros da escola E ele chegou lá já baleado Chegou ferido, pedindo socorro Contou rapidamente o que aconteceu Foi providenciado o socorro para levá-lo ao hospital E eu, junto com o companheiro Ednei, cabo Ednei e o cabo Denilson Fomos correndo até a escola Chegando lá no local, nessa escola Já ouvi os disparos, ouvi barulhos, os tiros Que vinham do segundo andar da escola E um funcionário que estava coado no primeiro andar Chegou a cogitar que tinha dois elementos, que eram dois elementos Mas um dos elementos, pelo menos um, nós já sabemos que estava no segundo andar Que é onde vinha, de onde vinham os disparos Eu subi, com a cobertura dos meus companheiros, até o segundo andar E deparei com esse atirador Saindo da sala, da última sala de aula Com o intuito de acessar a escada para o terceiro andar Consegui alvejá-lo, no momento que ele me apontou uma arma de fogo Eu consegui alvejá-lo E impedir com isso que ele chegasse Ao terceiro andar Onde ele cometeria Mais um homicídio Teria mais vítimas Com certeza se ele chegasse lá Não teve nenhuma palavra da parte dele Ele Simplesmente olhou Vi ele olhando para mim Que ele me viu Foi onde ele correu Até o momento, pelo que a gente viu Até pelas imagens, ele estava andando calmamente Ele atravessava de uma sala para outra andando Então quando ele me viu, ele correu Porque como eu falei, a intenção dele era chegar ao terceiro andar Então ele correu, consegui impedir isso Mas ele tinha um olhar muito determinado Uma coisa Ele estava muito determinado a subir aquele lance de escada ali para o terceiro andar A única palavra que teve minha para ele Foi quando eu falei para ele jogar a arma Quando ele caiu, que ele foi baleado, ele caiu Falei com ele, joga a arma, joga a arma E nesse momento eu ouvi mais um disparo Que foi onde ele cometeu o suicídio Ele já ferido, cometeu o suicídio Não, não, um herói não Não me sinto um herói não Foi, eu cumpri a minha obrigação Cumpri o juramento que eu fiz A corporação Quando eu entrei, quando eu ingressei na corporação Então não teve heroísmo Não teve nenhum heroísmo não Foi o cumprimento do dever Cheguei em casa ontem A primeira coisa que eu fiz foi dar um beijo no meu filho Abri a porta do quarto dele Fui lá, passei, fiz um afago na cabeça dele Um carinho, dei um beijo Ele acordou Me deu um abraço Falou que estava orgulhoso Voltou a dormir Fui no quarto da minha filha Fiz a mesma coisa Ela não acordou Ela tem quatro anos, não acordou Cheguei no meu quarto Minha esposa Mesma coisa com ela Um carinho, um abraço Ela me abraçou muito forte Ficou me segurando Que não deixava nem eu sair Depois disso eu fui Fazer minha higiene pessoal E descansar Foi Não foi uma noite Não foi relaxante Porque quando eu fechava os olhos Dava aqueles flashes A visão do que teve no local Aquele flash das crianças Do atirador Aquela coisa toda Então não foi relaxante O que me venceu O que me fez dormir foi o cansaço O cansaço me venceu ali Eu apaguei É uma coisa que tem que ser pensada Com rapidez Com rapidez É bem estruturado Porque a gente A princípio nós temos que definir Quem é o autor Naquele caso de quem era o atirador E quem é a pessoa inocente Poderia sair um professor No lugar do atirador Então nós temos que ter Um discernimento rápido disso Ver se é um professor correndo Ao invés do atirador Então quando ele saiu Percebi logo A arma na mão dele O cinto E foi aquela coisa de Foi rápido O tempo que ele correu Ele poderia correr E já sumir da minha visão Então foi uma coisa rápida O tiro que eu efetuei Foi também na intenção De imobilizá-lo Foi um tiro baixo Foi um tiro baixo Na intenção de imobilizá-lo E capturá-lo com vida E infelizmente Ele não quis deixar ser capturado Ele cometeu Ele tirou a própria vida Cometeu o suicídio Ele tinha Na cintura dele Eu acho que ele tinha Pelo menos ali Uns 10 speeds Speed loaders Que é aqueles Esses carregadores rápidos Para calibre 38 Ele tinha pelo menos Uns 10 carregadores Com ele ali Eu externo a minha dor Também Por eles A tristeza Espero que eles Entendam Essa relação de tempo A ação Que É uma coisa Necessária Para a gente ter Uma boa ocorrência E eu não ter chegado A tempo Que eles não tenham Um sentimento De achar Que eu poderia Evitar aquilo ali Se chegando Eu realmente Poderia evitar Mas não Uma culpa Achando dessa forma Eu tenho até um certo Já quis falar Com algum deles Mas fico preocupado Com a reação Que podem ter Com esse tipo de coisa Então Queria externar Minha dor Também sinto A tristeza Que eles sentem Pelo que aconteceu Que eles sentem